Olá pessoal, meu nome é Néas Dias e hoje eu vou estar ensinando como enviar um vídeo para o seu canal do YouTube. Vamos lá? Quem tem acompanhado aí a sequência, continua acompanhando, né? Vamos abrir o Google Chrome e vamos até o YouTube. O meu já está aberto aqui. Vamos abri-lo. Pessoal, então, nas aulas anteriores, nós fizemos as configurações do canal, né? Algumas configurações e hoje eu vou ensinar como enviar um vídeo para o YouTube. Então, você vai entrar nessa opção, enviar, clica aqui com o botão esquerdo do mouse, para abrir essa nova janela, né? Quando você passa o ponteiro do mouse assim, fica vermelhinho. Então, a gente vai clicar aqui no meio. Antes, porém, você observa, né? Se você quer que fique público o vídeo ou não. Se você quiser que fique privado, você clica aqui e coloca privado. Agora, se você quer que o povo veja, então deixa público mesmo. Após fazer isso aí, você vem aqui no meio, né? E dá um clique. A gente abre o computador. A gente vai ter uma pasta, você tem que encontrar a pasta onde está o seu vídeo, no seu computador. Como eu falei, é que hoje nós enviamos vídeos. Você pode filmar o seu celular mesmo, perfeito? Que eu filmei dois vídeos em simples, com o celularzinho. Vamos abrir. Vamos mandar um. Basta dar um clique. Vamos vir para cá. A gente vem aqui em abrir. E vamos puxar o vídeo. Basta dar um clique. Aqui o vídeo já está sendo enviado, né? Enquanto, 10%. 7%. Perfeito. Aqui o vídeo já foi enviado, foi muito rápido. Então, agora vamos fazer as configurações. Mas, de repente, pessoal, quando o vídeo estiver sendo enviado, se for muito demorado, então você já pode ir fazendo as configurações. Então, vamos fazer configurações aqui. Eu vou colocar o título do vídeo. Vou dar o título. Vamos escolher um título para o vídeo. Vamos colocar aqui no vídeo. A pelo. Perfeito. Pode ser qualquer coisa. Vamos. Aqui, nessa parte aqui, ó. Nós configuramos lá. Nas configurações. Do canal, né? Perfeito. Que é envio os padrões. Perfeito. Mas você pode estar mudando aqui, se você quiser. Então, você que sabe. Eu não vou mudar isso, não. Deixo assim mesmo. Perfeito. Vamos para a próxima etapa. Aqui nas tags, você pode estar colocando alguma coisa, né? Alguma coisa relacionada com o que você está enviando. Eu não vou colocar nada por enquanto. Mas você pode estar colocando. Quanto mais tags você colocar aí, vai aparecer nas pesquisas. Perfeito. As traduções. Essa parte eu vou explicar em outra aula. Agora a gente vem aqui nas configurações avançadas e dá um clique. Perfeito. Perfeito. Vamos configurar mais um pouco aqui. Comentários. Permitir comentários. Se você quer permitir comentário, deixa marcado. Se não, é só desmarcar assim. Perfeito. Agora se for permitir comentário. Perfeito. E aí você vê aqui. Se de todos, né? Se basta clicar aqui dentro aqui. Ou aprovados. Eu deixo de todos, mas se é que escolhe. Classificar por principais comentários. Pode deixar assim mesmo. Os usuários podem visualizar as classificações desse vídeo. Se você acha que sim. Deixa marcado. Se não, desmarca. Eu vou deixar o meu marcado. Licença padrão. Licença propriedade de direitos. Licença padrão do YouTube. Eu deixo essa opção. Perfeito. Distribuição. Essa opção aqui. A distribuição em todo lugar. Ela ainda não está visível, né? Porque ainda se não monetizou ou não decidiu. Depois nós vamos voltar nessa parte. Certificar de legenda. Selecione um. Essa parte aqui. Você pode escolher um desses aqui. Ou pode deixar em branco, né? Opções de distribuição. Permitir incorporação. Notificação de inscrito. Se você vai permitir incorporação, perfeito. Vai permitir notificação de inscrito, sim. Perfeito. Vamos para a próxima etapa. Restrição de idade. Se o seu vídeo aí não pode ser visto por criança, você coloca aqui. Restringir a idade e marca a idade, né? Agora se não, pode ir qualquer pessoa. Então, você não vai marcar não. Perfeito. Calma a outra opção. Subir um ponto aqui. A categoria. A categoria. Se eu for deixar aqui essa categoria mesmo, que foi a categoria que nós marcou lá no padrão de envio. Perfeito. Pessoas de bloco. Se não for, você desmarca aqui. É como eu disse. Você pode configurar lá o padrão de envio, mas você pode configurar qualquer vídeo aqui. Esse vídeo que eu expliquei o padrão de envio, foi nos vídeos anterior, perfeito. Local do vídeo. Pesquisável em vídeos público. É o que eu disse no vídeo anterior. Se você quiser colocar o seu local de vídeo, basta você clicar aqui e vai aparecer o mapa e você confirma. Local de vídeo, pessoal. Local físico. Aonde você fez... Da onde você está enviando o seu vídeo. Aí você decide, né? Sai ou não. Lembrando que todo mundo que for pesquisar, vai saber da onde eu vi. Perfeito. Você que sabe. A segunda tela. O idioma. Coloca português, né? Contribuição comunitária. Permitir que os espectadores contribuem com legendas e legendas ocultas. Se você quiser que o pessoal possa contribuir, né? Os espectadores. Deixa marcado. Se não, você desmarca. Perfeito. Vamos para a próxima etapa. A data da gravação. Basta você clicar aqui, se você quiser. Clicou. Aparece o hoje, né? O dia. Você... Está enviando. Perfeito. Vamos para a próxima etapa. Tornar as estatísticas de vídeos na página de exibição visíveis ao público. Se você quer, né? Que o povo veja a quantidade de exibição que a pessoa tem assistido, né? O povo, o público. Então, você marca sim. Se não, não. Vídeo em 3D? Não. Nada disso. Não marca não. Declaração de conteúdo. Esse vídeo contém uma colocação paga de produto ou em doce. Se não tem, não coloca. Perfeito. Após fazer isso, nós configuramos mais uma etapa. E configuramos aqui as noções básicas, né? Que foi o título. Ele está público. Ah, também tem uma opção aqui. Opções. Informações básicas, né? Ó, se você quiser adicionar uma mensagem aqui ao vídeo. Você pode escrever a mensagem aqui, né? Se não, pode deixar dessa forma aí. Também pode compartilhar, né? No Twitter. Basta você clicar aqui. Então, pessoal. Após fazer isso, essas configurações. O nosso vídeo, o processo já foi concluído. Aqui tem as miniaturas, né? Que vai aparecer para o povo. Você pode estar escolhendo uma delas, né? Se for tudo igual, pode deixar uma mesmo. Você é que escolhe. Após fazer isso aí, é só vir em publicar. E vamos publicar nosso vídeo. O vídeo foi publicado. Ainda que, se você quiser, você pode ter a oportunidade de compartilhar esse vídeo seu. Tanto no Facebook, quanto no Twitter. No Google+, no Blogspot, né? E muitos outros. Perfeito? Isso depende de você. Agora, vamos voltar aqui para o gerenciador. Basta vir aqui. Vamos dar um clique. E aqui está o nosso vídeo. Que nós acabamos de enviar. Para o YouTube. Agora, aqui aparece essa varinha aqui. Se a gente quer aprimorar o vídeo. Talvez tenha algum coisinho que ficou ruim. Você clica aqui. Vem para cá. Aqui, aqui abriu essa nova janela. Né? Vamos ler aqui. Detectamos que seu vídeo pode estar listado. Gostaria de estabilizar? Perfeito. Eu queria que eu cresce bastante. Aí, eu só vim aqui. Se você quer estabilizar, você fala ok. Se não, então, obrigado. Vamos estabilizá-la aqui. Só dá um clique. E pronto. O nosso vídeo foi estabilizado. E está aqui no nosso gerenciador de vídeo. Toda vez que você quiser ver seus vídeos, você vem no gerenciador. Perfeito? Gerenciador de vídeo. Aí, você pode estar vendo os seus vídeos. Vou fazer a alteração nele. Se quiser editar aí de novo, qualquer coisa que você quiser, basta você clicar aqui. Aí, você pode fazer as edições que você quiser. Perfeito, pessoal. Agora, nós temos um vídeo enviado. Né? Eu ensinei como enviar um vídeo para o YouTube. E na próxima aula, eu vou ensinar como fazer umas configurações com o vídeo já enviado para o canal do YouTube. Espero que todos tenham gostado. Se inscreva no canal. Dá um joinha para nós aí. E até o próximo.